Um bando de loucos invade a sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário. O programa é uma parceria com o Web Rádio Coringão, Rádio NG e o portal Leia Já Online. Acompanhe pelo youtube.com barra blog do Vitão. Boa tarde, são 13 horas e são 13 graus, segundo o relógio de Adalberto. Hoje é segunda-feira, 21 de agosto, aquele frio encolhedor. Entendedores entenderão. Frio encolhedor em Guarulhos. 13 horas, segunda-feira, 21 de agosto, dia de Timão Universitário. Um programa feito por alunos da Universidade de Guarulhos em parceria com o Web Rádio Coringão. Siga-nos nas redes sociais, no twitter, arroba Timão Uni. No instagram, Timão Universitário. E no facebook, facebook.com barra Timão Universitário. E no meu canal do youtube, o youtube.com barra blog do Vitão, você encontrará o arquivo lá com todos os programas passados. E hoje, no final do dia, na íntegra, o programa de hoje. Tá certo? Eu sou o Vitor Guedes e o teu nome é Zé Lá. E Zé Lá, claro, vem de Zé Lá. E ao meu lado estão David Xavier, Jad Gimenez, Jean Gomes, Caio Portela, Adalberto. Adalberto parece um pouco Alberto Roberto do Chico Anísio, né? Vocês estão conhecendo aos poucos. E na mesa de som hoje, Aline Pereirão Cunha, Luiz Feitosa e Felipe Poi, o filho de Marcos Floriano. Vamos direto às manchetes? Quem lê as manchetes que eu tô com uma preguiça. Lê aí, Jean. Nossa escalada. Mas é pra ler, né? Bora lá. Então, Timão na Mídia. Hoje, vamos para as manchetes. Estadão. Não, não, não. Não foi isso que eu pedi. A escalada do programa. O que nós vamos ter no programa de hoje? No programa de hoje, a gente tem as principais notícias sobre o Corinthians, a coletiva do técnico Fábio Carilli, participação também dos nossos amigos jornalistas e da Rádio Coringão, o nosso provão... A gente diferencia porque o pessoal da Rádio Coringão é todo vagabundo, então a gente põe jornalista e a vagabundagem da Rádio Coringão, né? Um bando de Exu, de vagabundo e o gato do Ricardo X, né, Jad Gimenez? Enfim. Nosso queridíssimo provão, uma matéria exclusiva com o líbero Serginho e o técnico Alexandre Stanzioni, do time de vôlei Corinthians-Guarulhos. E no Estoríntias... Serginho Escadinha, né? Seleção Brasileira, muito conhecido. Corintiano de Pirituba, na ZN, embora tenha gente que fala ZO, Pirituba é ZN. E também o Estoríntias, que vai contar sobre a semifinal do Campeonato Paulista de 86, na vitória do Corinthians, por 1x0 sobre o Palmeiras, gol do Cristóvão Borges. Como esse programa que manda sou eu, a gente vai parar a história por aí, não vai contar o segundo jogo, tá certo? A gente vai contar só como foi o primeiro jogo, enfim, e a toção do Cristóvão do Corinthians podia acabar por ali, né? Depois não precisava nem ser técnico, enfim, podia parar tudo por aí. Bom, pra começar o programa, numa segunda-feira diferente, né? Eu não lembrava mais como é uma segunda-feira pós-derrota do Corinthians, faz tanto tempo. Acho que a última vez, meu filho já falava, já falava, o Basílio já era um mocinho. Eu já dava aula aqui, né? Já tínhamos time universitário, né? E já tinha time universitário? Sim, já tínhamos. Tá certo, então. Jade tinha futuro ainda. Eu tinha. Enfim, faz tempo pra Dedéu, como diria a minha saudosa e parmerense do Nascida. Vamos direto ao Timão. Vamos soltar pra nós a vinheta do Timão na mídia. Timão na mídia. E essas são as principais notícias do Corinthians. Folha de São Paulo. Grêmio empata e Corinthians termina a rodada com vantagem de 7 pontos. Estadão. Lesões de Arana e Balbuena preocupam sequência corintiana. Agora São Paulo. Jovem pressão diminuir com derrota. Corinthians.com. Carilho exalta a segunda maior série invicta da história do Timão. Temos de nos sentir orgulhosos. Uau Sport. Princípios do Corinthians são colocados à prova após fim da invencibilidade. Meu Timão. Palmeiras perde em casa, Santos tropeça fora e Corinthians segue líder isolado do Brasileirão. Gazeta Esportiva. Jô exalta a humildade do Corinthians. Cada um sabe de sua limitação. Globosport.com. Timão terá a zaga com crias da base contra Chapecoense na quarta-feira. Essas foram as principais manchetes do Corinthians. Lembrando que o Corinthians jogou apenas no sábado. Enfim. E joga agora a quarta-feira contra Chapecoense. O tom da derrota do Corinthians no sábado foi amenizado pelo empate do Grêmio ontem. Se forçar a barra dá para falar do empate do Santos, derrota do Palmeiras. Que são times que estão mais ou menos há 18 anos-luz. Aliás, David Xavier, você que é o Einstein da turma, qual é o plural de anos-luz? Anos-luz é rabos holofotes? Eu não sei como que é anos-luz, plural. Porque eu sou de humanas. Mas enfim, é coisa para dedéu, porque você tem educação. Não vou falar que é coisa para ser três pontinhos. Enfim. Essa foi a nossa manchetes do Corinthians. Vamos ouvir agora, antes de eu comentar o que eu achei do jogo. Eu queria ouvir a opinião de Fábio Carilli. Será que agora os adversários aprenderam a jogar contra o Corinthians? Ou foi apenas uma derrota? Que estava no programa, não estava no programa? Fala, Fábio Carilli. Não. Não vai falar? O Vitória e a faixa pecoense que foi citado. São equipes que vêm fazendo isso já há muito tempo. Como eu falei. Não foi nem no Barradão, foi lá na fonte. O jogo de 1x0, o gol do Jô. Eles vieram fechados para jogar no nosso erro, mesmo jogando em casa. Então, é uma característica. Eles têm jogadores do meio para frente com velocidade. Neilton, David principalmente. É uma característica. O Mancini sempre armou suas equipes assim. O Atlético Paranaense, em 2013, que eles conseguiram a vaga para a Libertadores, era assim. Com o Marcelo Cirino e Everton dos lados, com o Paulo Baier na armação. Chegando, jogando no erro do adversário. Então, não tem ninguém imitando, não. É um estilo de jogo aí. E principalmente com o Mancini já faz há muito tempo. Isso que eu chamo de poder de síntese. Como eu não sou machista, eu fico perguntando como seria a entrevista da técnica da Seleção Brasileira Feminina, que é uma mulher. Ela ia falar umas 5 horas sobre a derrota. O Fabio Carilli falou, editado. Enfim, na minha opinião, o Corinthians fez um bom primeiro tempo. Jogou melhor do que o Vitória. Tomou o gol no primeiro ataque do Vitória. Que foi uma boa trama, né? Não foi um gol achado. Foi uma jogada que o time veio armada para fazer. Puxou contra-ataque. A Arana dormiu no ponto na cobertura. Depois ele fez o certo. Ele deu o carrinho que tinha que dar. Aí deu um azar danado que a bola foi. O Cássio faria provavelmente uma grande defesa. Se fizesse, estava na bola. Foi um gol. Segundo isso, poderia ter empatado. Virado o jogo, teve um pênalti claro no jogo. O Corinthians pediu 18 pênaltis. Mas, na minha opinião, teve um só. E foi claro. E no segundo tempo, aí não. O segundo tempo do Corinthians foi patético. O Vitória jogou melhor. Fez um segundo gol no gol bem legal. O juiz anulou. E teve uma grande chance com o Neilton para ampliar. Enfim, o Corinthians teve um segundo tempo próximo do ridículo. O que também está na conta, né? São 20 rodadas, 21 de campeonato. 20 jogos do Corinthians. Jogaram mal. Não foi a primeira que jogou mal. Mas foi um segundo tempo muito ruim. Que estava na conta. E mesmo assim, poderia ter empatado o jogo. Enfim, nada. O que não era problema. Ficou menos problema ainda com o descaso do Santos. O Grêmio do Campeonato. O resultado que sairá na urina. É um resultado antidope. Não vai fazer grande diferença. Mas a gente vai avaliar mais o que foi o jogo. E o que foi a atuação individual. Daqui a pouco provamos. Xampu, você comentou o jogo pela Rádio Coringão ou não? Sim. Hoje é fácil trabalhar na Rádio. Eu estava lá. É fácil trabalhar na vida esportiva hoje em dia, né? Xampu, você que comentou o jogo na Rádio Coringão. Eu não tive o prazer de ouvir essa transmissão da Rádio. Não. Não estou ironizando. Ou desprazer, né? Não, eu sou um ouvinte, com perdão do plionasmo, fiel da Rádio Coringão. Mas esse jogo, enfim, eu assisti pelo Pay Per View, não é o que fala. Enfim, me diga. Eu estava sem delay zero, não consigo ouvir a rádio com delay. Eu tenho esse problema. Eu concordo contigo. Foi a mesma coisa que eu comentei lá na Rádio Coringão. Você viu que ele está aprendendo com os bons, né? Acho que no primeiro tempo o Corinthians teve até oportunidades para virar o jogo. Não vi um time que se abateu, que se abalou com o gol que o Vitória fez. O Vitória viria realmente para jogar por uma bola. E essa bola aconteceu. O Vitória conseguiu achar essa uma bola. A trama do gol do Vitória foi muito boa. A troca de passos, a movimentação, a velocidade. Foi um erro de saída do Corinthians do lado direito, né? Que a triangulação não deu certo. O Rodrigo já tinha dado um passe displicente ali. O Romero recou uma bola toda errada para o Fagner. E o Vitória fez a retomada de poste de bola. Saiu no contra-ataque e fez o gol. Um gol que aconteceu, né? Foi um gol achado. Acho que o Corinthians teve a oportunidade ainda de virar o jogo na primeira etapa. porque jogou bem. Eu comentava que realmente faltou alguém que empurrasse a bola para dentro porque o Corinthians tinha volume tático, tinha volume de jogo, tinha poste de bola, conseguia penetrar na área do adversário, mas não tinha ninguém para encaixar a bola no gol. No segundo tempo, realmente, o Corinthians foi muito abaixo da primeira etapa e dele o Corinthians. E aí o Vitória passou a ser melhor, conseguiu segurar o resultado. Teve até algumas oportunidades claras de fazer o segundo gol, como esse gol que foi marcado em perdimento, que não estava. Mas aí, no segundo tempo, realmente, o Corinthians caiu de produção. Oi, Jade. Faltou alguém para empurrar a bola para dentro? É isso que o shampoo disse ou não? Foi. O shampoo sempre é dando uma dessas, né? Será que é bom do frio, né? Sabe alguma coisa? Nós nos livramos do baby look patético. Como você estava? Você foi de uniformezinho no jogo, sábado? Nossa, ele estava mesmo. Você estava também já, Jade? Não, eu não estava, mas eu vi a foto da cabine e ele estava de baby look. Estava? Estava. Patético. Sábado estava muito frio e chovendo ainda. E você foi com os pelinhos do sovaco, você não mostra isso? Não, fui normal. Fui normal. Com aquela blusinha de surf, sabe? Coladinha. Como diria a Vitor Kett, de ciclista. Morde ou não? Morde. Mas, enfim, faz parte, o Corinthians é de todos, né? Seja bem-vindo. Enfim, vamos ouvir o que disse os nossos colegas jornalistas. Antes de fazer o provo, vamos ouvir. Vem cá, você quer ouvir primeiro os vagabundos da Rádio Coringão? Ou, jornalistas, escolhe aí, Jade. Vamos de Rádio Coringão, vai. Tá bom, vai. Eu, como sou um cavaleiro, um lorde, né? Um cara que cede às vezes, sempre peço a opinião dos outros. Vamos ouvir a Rádio Coringão. Boa tarde, amigos do Timão Universitário. Aqui é a Ana Lutomé. Bem, sobre a nossa derrota sábado, né? Pelo Vitória aí. Fomos derrotados dentro de casa. O que eu tenho a falar é o seguinte. Uma derrota já era esperado, né? Algum dia nós iríamos ser derrotados aí no Campeonato Brasileiro. Mas, assim, o meu destaque é, mesmo com essa derrota, não mudou nada na tabela e nem na nossa classificação aí. Quarta-feira nós podemos abrir 10 pontos de vantagens se ganharmos da Chapecoense. Então, segue o jogo e é isso aí. Vamos aí para o segundo turno. Confiantes, ok? Valeu. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Ah, e aproveito aí para convidar todos do Timão Universitário a acompanharem o programa Resenha. Toda sexta-feira, às 20 horas, na Rádio Coringão. E a gente sempre faz um live no Facebook da Rádio Coringão. Então, é facebook.com.br Rádio Coringão, sexta-feira, às 20 horas. Um live lá para vocês curtirem e interagirem com a gente. Falou? Um abraço. Salve, Vitor Guedes. Um abraço a você, também aos amigos do Timão Universitário. Aqui é Sérgio Botarelli, narrador da Rádio Coringão. E eu estou preocupado, rapaz. Mas estou tão preocupado que eu estou aqui tomando uma água de coco na frente da piscina, de frente para o mar, porque dizem que isso dá uma tranquilidade para quem está preocupado, né? Brincadeiras à parte, eu estou bastante tranquilo. O Corinthians não joga, é líder. O Corinthians perde, é líder. Empata é líder, ganha é líder. Só aumenta a diferença, nunca baixa. Ô campeonatinho chato! Vou falar uma coisa para você. E eu estou feliz, né? Mas não porque o Corinthians ganhou, porque eu não revelo o meu time! Bom programa para vocês e um grande abraço. Muito boa tarde, Vitor Guedes, a todos os ouvintes da Rádio Coringão e também aos alunos da ONG, responsáveis pelo Timão Universitário. É, o Corinthians, infelizmente, sofreu a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro após 20 partidas. Jogou um turno inteiro sem perder, mas no último sábado contra o Vitória não teve uma atuação condizente com o time que vinha apresentando um bom futebol. Muito abaixo da crítica, tecnicamente, a maior parte do time. Não consigo destacar nenhum jogador que tenha merecido uma absolvição dessa derrota. O Corinthians realmente não conseguiu fazer grande partida contra o Vitória. até tentou pressionar, mas o Wagner Mancini foi muito bem na partida. Fábio Carelli, infelizmente, não pôde fazer muita coisa, né? Porque duas das suas substituições foram feitas por jogadores que saíram contundidos. Primeiro saiu contundido o Guilherme Arana, ainda na volta para o segundo tempo. E aí, depois, no momento que ele ia colocar o Jadson para enfiar a bola na área, teve que tirar o Balbuena também, por desgaste físico. Então, acabou que, por conta de tudo isso, o Corinthians não conseguiu um grande resultado, mas os demais times também não conseguiram fazer a lição de casa. O Grêmio não venceu, o Santos não venceu, o Palmeiras tampouco venceu. Portanto, o Corinthians segue tranquilo, tranquilo, na liderança do Campeonato Brasileiro, tá certo? Valeu, Vitão. Abraço a você e a todos os alunos da ONG. Esses foram todos, né? Quem falou mais bonitinho, Jadson? A Ana Lô. A Ana Lô? Falei que coisa é de todos? Estou falando. O Corinthians é de todos. E em relação ao... Tem uma coisa que eu concordo com o Botarelli. Nós dois não revelamos o time de forma nenhuma. E eu não tenho amizade pessoal, nunca significa que eu tenho inimizade. Eu só não tenho intimidade. Não intimidade no sentido shampoo esco da coisa. Intimidade no sentido de conhecer o Felipe Garrafa, da Rádio Bandeirantes. Sem amizade com o Osmar Garrafa, que vinha a ser irmão do Garrafinha. E queria dizer que o Mancini foi um completo idiota, um débil mental, enfim, em misturar as coisas. Às vezes, um áudio que vazou dele mostra o quanto ante ele é, o quanto ridículo ele é. Mas eu, ao contrário do Mancini, não separo as coisas. O trabalho dele foi ótimo no jogo. Já tinha sido muito bom na Chapecoense em Taquera na estreia. Chapecoense mereceu vencer pelo segundo tempo. Novamente, muito bom. Fez uma boa campanha com a Chapecoense. Está fazendo um... Ressuscitando vitória, que estava mortinho da Silva. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele foi patético na coletiva. Foi muito bem no trabalho dele de campo. E o Garrafa pode ter perguntado mal, ruim, como eu faço merda aqui, vocês fazem em casa, todo mundo acerta e erra. Agora, uma coisa é você errar, fazer uma boa pergunta, uma pergunta no seu trabalho, pintar direito ou não pintar direito, se você é pintor. Outra é você ser escroto, idiota e ter o pudear depois de ganhar, né? Enfim, eu acho... Uma coisa é você ser errada, outra coisa é você ser imbecil. Então, eu acho que o Garrafa errou. Sobre o Mancini, vocês compreendam de vocês. Vamos ouvir o que disseram, pessoal, meus amigos jornalistas, né? Eu gosto muito da mãe do pai de Marília Ruiz e Marcos Guedes. Os dois eu não gosto muito, mas eles falaram. Rodrigo Vessoni, aquela voz aveludada, né? Olha o Temar Dutla, da ZN. Tortorelli, aliás, Tortorelli, Renato Tortorelli, meu amigo Renato Tortorelli do Bicho Vai Pegar, em breve estar aqui com a gente ao vivo no programa. Estaria até essa segunda-feira hoje aqui com a gente, mas só porque nasceu o filho... Isso é uma desculpa ridícula, né? Se nascer a filha, ele não quer vir no programa. Dessa vez eu vou perdoar. Aliás, a Liz, hein? Logo, logo, está na fase da chupetinha, né? Acabou de nascer, né? Está na fase agora, nasceu agora, trocando a fraldinha. Um grande abraço para você, Torto. Que a Liz venha com bastante saúde, né? E vamos ouvir que eu já falei um pouco demais hoje. Equilíbrio é meu nome. Então vamos ouvir o que disseram o pessoal da Rádio Coringão. Olá, galera do Timão Universitário. Aqui é a Marília Ruiz, do Estadão, para falar dessa primeira derrota do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Um a zero para o Vitória, no sábado em Itaquera. Itaquera lotado, depois de duas semanas de folga. O Corinthians foi muito mal, perto do que já havia mostrado neste campeonato. Muitas bolas alçadas, muitos erros de passe, ainda assim, muitas chances perdidas no primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians muito pouco armou. Só que os adversários, aqueles que estavam esperando o Corinthians despencar, também não ganharam. O Grêmio só empatou, o Santos só empatou, o Palmeiras perdeu. E assim, a derrota do Corinthians fica amenizada por uma rodada muito ruim, também, dos seus principais perseguidores. Só o Flamengo ganhou, e aí, com dois gols, o Vinícius Júnior. Vamos ver como vai ser nessa semana que vem. O Corinthians tem próximos dois jogos e deve fazer seis pontos, se quiser ter um ponto escorrido bem sonolento até o fim do ano. Marília Ruiz, da Rádio Estadão, para o Timão Universitário. Fala, pessoal do Timão Universitário. Aqui é Marcos Guedes, repórter do Agora São Paulo. O que me chamou a atenção nessa estreia do Corinthians no segundo turno do Brasileiro, foi a condição física dos jogadores. Depois de duas semanas de preparação, de descanso, o Arana teve problema muscular, o Babuena teve problema muscular, e no fim do jogo, o time estava claramente esgotado. Eu não sei o que o Vamir Cruz, o preparador físico, fez nesse período. Sinceramente, eu não tenho nem capacidade para isso. De qualquer maneira, talvez a boa notícia agora seja a sequência de jogos. Deve ser menos desgastante pegar a Chapecoense, o Atlético-Uniense, do que encarar o crossfit ali do Parque Ecológico. Um abraço a todos. Alô, Vitor Guedes, toda a galera aí do Timão Universitário, Rodrigo Bessoni. Falando desse jogo aí, foi um jogo, acho que se o Corinthians estivesse jogando até agora, não teria se feito bom. Acho que foi uma derrota, apesar do primeiro tempo do Corinthians, que eu achei até o primeiro tempo bom, organizado, sem se desesperar. Criou chances, como aquela do Babuena, por exemplo, cara a cara com goleiro. Mas o segundo tempo ficou meio no desespero ali, cruzando muita bola. Não é o normal do time. O time se irritando um pouco mais do que o necessário também. Porque é um time que praticamente nunca se desespera e nunca fica enchendo o saco de árbitro ou reclama de cera, nada. Então ficou um pouco descontrolado ali, cruzando muitas bolas. E acho que foi, de uma maneira geral, uma derrota justa. O Corinthians teve um pênalti a seu favor, mais um. Não marcado. E também teve um gol mal anulado, né? Então, nisso daí ficou 0x0. Então, acho que nunca derrota é bom, mas se ela tinha que acontecer, ela aconteceu numa rodada em que o Corinthians não foi ali tão atrapalhado pelos rivais, né? E mais, é véspera de uma quarta-feira que só ele joga. Então, por mais que você tenha perdido e dado a chance do pessoal retirar pontos, como o Grêmio tirou só um e o Santos só um, você na quarta, o Corinthians joga sozinho e pode aumentar mais três. Então, derrota nunca vem em dia nenhum, em horário nenhum. Mas eu acho que essa aí, por ser, pela rodada ter dado uma colaborada, e principalmente por quarta-feira só o Corinthians jogar, podendo fazer mais três pontos, eu acho que foi num momento mais, menos pior, vamos dizer assim. Um grande abraço a todos. Fala, Vitão. Fala, amigos do Timão Universitário. Aqui quem está falando é Renato Tortorelli, do programa Agora o Bicho Vai Pegar, da Mix FM e do Pânico na Band. Tudo bem com vocês? Bom, primeiramente, eu quero dizer que eu estaria hoje, pessoalmente, né, participando aí. Porém, não vou por um motivo muito feliz, o nascimento da minha filha, a Liz, a nova louquinha do bando. Mas estarei em breve, em breve. Espero nas próximas semanas já estar participando com vocês. Em relação ao jogo, Corinthians e vitória, a perda da invencibilidade, normal, uma hora isso tinha que acontecer. Historicamente, Corinthians perderia mesmo para um time de menor inspeção, perderia em casa. Isso tem sido uma tônica nos últimos anos. O Corinthians se dá bem nos jogos grandes e, às vezes, quando está relaxado, acaba tomando esse reverso. Para o campeonato, isso pouco muda. Pouco muda porque o Grêmio empatou, o Palmeiras perdeu, o Flamengo venceu, mas está longe, o Santos empatou. Enfim, o Corinthians continua com essa gordura e tem um jogo a cumprir contra a Chapecoense. Pode a sua vantagem aumentar para 10 pontos. O jogo esse que é a zaga muito desfalcada, não tínhamos ao Pabllo há muito tempo, agora sem Balbuena, provavelmente sem o Arana, então uma zaga bem mexida, mas mesmo assim o Corinthians é muito mais time que a Chapecoense. E fora de casa pode valer aquela tática do Carilli de sair no contra-ataque, sair por uma bola e matar o jogo, como tem feito no campeonato todo. Enfim, Corinthians caminhando a passos largos pelo título, apesar da vitória. E é isso aí, em breve estarei com vocês. Tá bom? Grande abraço. Fala Vitão! Vitor Guedes, querido, galera toda do Timão Universitário. Grande abraço, prazer sempre estar falando com vocês. É o Maércio Ramos, o Morcegão também do Podcast Timão. Alegria falar do Corinthians nesta segunda-feira em que os antes tiraram muito sarro no sábado quando o Corinthians perdeu para o Vitória. Ué, o futebol é feito de vitória, empate, derrota, uma hora um time perde mesmo. É que a coisa estava tão boa para o Corinthians, mas tão boa para o Corinthians, que era um incômodo geral. E veio Vitória e acabou vencendo a partida na Arena do Timão, de novo com grande público, com grande festa. Mas o mais legal de tudo, Vitão e amigos do Timão Universitário, foi ao final do jogo, ao final da partida, quando o Timão derrotado, a torcida não arredou o pé. Ficou ali cantando músicas do time do Corinthians, batendo palmas, aplaudindo. Momento de reconhecimento desse time. Time valente, brigador. Isso foi no sábado. Derrota. Bom, uma rodada, domingo, o Grêmio, 11 horas da manhã, tropeçou, empatou com o Atlético Paranaense. Flamengo tinha vencido no sábado, está longe, distante. Aí o Palmeiras foi para o jogo, perdeu na sua Arena para a Chapecoense, que com a vitória... Bom, não vai ficar falando aqui de que atrapalhou A, B, porque a gente está aqui para falar do Corinthians e é o que importa para mim. Aliás, nem gosto tanto assim de futebol. Gosto mesmo do Corinthians. E o Corinthians agora se prepara para colocar em ordem o número de partidas em relação aos seus adversários, inclusive os antes. Então, quarta-feira tem a Chapecoense pela frente, sem o Balbueno. Vai ser legal a gente poder ver uma dupla de zagueiros formada no terrão, como a gente costuma dizer. Vai ser muito legal. Porque o titular deve ser o Léo Santos, juntamente com o Pedro Henrique, que para mim fez uma boa partida no sábado. O Balbueno lá estava meio baleado, ele deu conta do recado, está com velocidade. Não chego a dizer que ele está lembrando o Felipe, mas ele está bem. O Corinthians num todo, negócio de posse de bola e chances, mas a bola não entrou e a derrota acabou chegando. E vai colocar essa casa em ordem na quarta-feira, nesse jogo contra a Chapecoense, lá em Chapecó. Será legal de ver, até pelas mudanças que devem ocorrer no Corinthians, agora que o Jadson tem condições de jogar 90 minutos. A gente já viu ele boa parte da partida do último sábado. Enfim, é um Corinthians, que tropeçou, mas ninguém grudou muito não. Tirou um pontinho lá o Grêmio, mas são sete de vantagem. Eu continuo com aquilo. Vai jogar, vai perder, vai vencer, foi até legal, porque senão fica essa coisa, campeão invicto, o importante é ser campeão. E esse título, para mim, ninguém tira. Acho que lá para a 13ª rodada, a gente solta o grito. Se não for antes, hein? Por falarem antes, alô antes. Nossa, uma derrota do Corinthians é mais comemorada que uma vitória do seu time. Enfim, vamos seguir em frente. Abraço, Vitão, para todo mundo que nos ouve. Timão Universitário, adoro você. Estou batendo asa. Que, 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 que. Olá, amigos do Timão Universitário. A gente está chegando aqui num dia muito diferente, num dia que não aconteceu há muito tempo. A gente está voltando aqui depois de uma derrota do Corinthians. E, digamos assim, dentro do campeonato não alterou tanto, especialmente porque os outros times, né? Rivale, Grêmio, Santos, Flamengo, eles têm grandes, mas grandes chances de lutar pelo brasileiro só se for de 2018, né? Eles não estão fazendo força nenhuma em 2017. Não diria que o Corinthians jogou tão mal, mas a gente nota que o Corinthians ainda não está no ponto de conseguir furar uma defesa muito fechada com facilidade. O que é estranho, na verdade, é tomar gol dessa turma aí. O Corinthians conseguiu perder esse ano para a Ferroviária, tudo bem com o time misto, né? Santo André e Vitória. Não tem alguma coisa errada nesse esquema, mas também não acho que é motivo de preocupação, pelo menos por enquanto. Vamos ver como vai ser a sequência do campeonato, né? Nesta quarta-feira em frente a Chapecoense, Corinthians em amplo favorito, espero que confirme. E diria que seria de bom tom ganhar, né? Para, pelo menos, compensar mais ou menos os pontos perdidos para um time do Z4 em casa. Um abraço a todos e vai, Corinthians. Vitor Guedes, pessoal do Timão Universitário, falar o quê da derrota do Corinthians para o Vitória, né? No sábado, a primeira derrota do Timão, líder do Campeonato Brasileiro, depois de 152 dias de invencibilidade, o Corinthians jogou mal, jogou mal. Essa história de que dominou 80% do tempo, a posse de bola, o próprio Corinthians está aí para provar que posse de bola não é domínio de jogo. Para mim, o Fábio Carilli caiu na Arapuca, caiu na armadilha do técnico Wagner Mancini, ficou com a bola, mas não atacou. Ficou tocando para lá, tocando para cá e não levou a perigo. Fez o jogo do Vitória. Dava para ver desde os 30 minutos do primeiro tempo, que o que o Corinthians teria que ter feito. E o Fábio Carilli acho que não conseguiu observar, quem sou eu, né? Para falar sobre o trabalho do Fábio Carilli. Mas às vezes a gente vê alguma coisa que o técnico não vê. O Corinthians teria que ter puxado Vitória para o campo de defesa corintiano e saído nas costas dos laterais, nas costas dos volantes, que são ruins. Os jogadores do Vitória são ruins. Tanto que o time está na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro. Só que o que o Corinthians fez? Atacou, atacou e atacou. Daí os laterais ficaram presos, os zagueiros ficaram presos. É muito mais fácil para um defensor atuar quando ele só tem que defender, quando ele não tem que fazer mais nada. Foi o que o Vitória fez. Tanto que o melhor em campo na Transamérica, eleito pela equipe da Rádio Transamérica onde eu trabalho, foi o Wallace, zagueiro do Vitória, que é ruim, mas dentro da área durante 90 minutos, ele tira todas. Agora, se o Corinthians tivesse puxado a marcação do Vitória e saído na velocidade, de repente poderia ter conseguido um resultado melhor. Enfim, o Corinthians perdeu para quem tinha que perder. Uma hora essa invencibilidade iria cair. Que bom para o torcedor do Corinthians, que não foi contra o São Paulo, contra o Palmeiras, contra o Santos, enfim, Flamengo, né? Contra um rival de maior expressão. Foi contra o Vitória, o time segue líder e quarta-feira tem a Chape. O problema são os desfalques, né? Provavelmente o Guilherme Arana não atuará. O Moisés, Moisés deve jogar contra a Chapecoense e o Léo Santos vai para a zaga no lugar do Balbuena, que está suspenso. Corinthians deve conseguir um bom resultado. Se não conseguir, falarão em crise no Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro. Será? Vitor Guedes. Um abração para o pessoal do Timão Universitário. Marco Belo. Eu não trabalho na Rádio Transamérica, mas eu achei também que o Wallace foi o melhor em campo e coloquei ele na seleção que eu faço da rodada no jornal agora. Enfim, o Neilton, apesar de perder um gol, também foi muito bem no jogo. O Vitória fez o seu papel, até porque o Corinthians foi mal. Clayson foi muito mal. Rodriguinho e Jô estiveram abaixo, embora o Jô, mesmo abaixo, participou do jogo, sofreu um pênalti, enfim. Agora, o Balbuena foi o melhor do Corinthians, né? E o melhor atacante, melhor atacante, melhor armador, melhor zagueiro. Aí fica difícil quando o zagueiro tem que sair ou machucar. Mas vamos agora às atuações de Corinthians. Solta para nós a vinheta do Provão. Pói! Vamos lá com o Cássio. O Cássio fez uma boa partida. Foi vendido pelo Arana no gol. Talvez até fizesse a defesa. Estava na bola, enfim. Fez uma grande defesa no segundo tempo, não chute nenhum. E manteve o Quantias vivo no jogo. Graças a ele não teve nenhuma falha. Estive bem até no ponto fraco dele, que é a reposição. Nota 7 para o Cássio. O Cássio que está isento de culpa pelo gol do Vitória, que foi um belo gol do Vitória. Que acabou desviando no Arana, que também não tem culpa pelo gol. Mas participou bem do jogo. Fez uma grande defesa no contra-ataque que o Newton teve a chance de fazer o segundo gol. E ele fez seu trabalho. Então nota 7 também para ele. Teve a infelicidade do gol, que bateu no Guilherme Arana. Mas é o que vocês falaram. Foi seguro no restante do jogo. Nota 7 para o Cássio. Não comprometeu em nenhum momento. Não teve culpa no gol, obviamente. Teve esse lance que o Jean citou do chute do Neilton no contra-ataque no segundo tempo. Com uma jogada bem clara de fazer o gol e na hora de finalizar o Neilton acabou recuando a bola para o Cássio. No mais, nota 6. Jade, antes de você dar sua nota, você que é uma menina peralta, sapeca, você brincou muito na sua infância de atoleta? Sim. Amarelinha? Sim. E de passar anel. Você acha que esse anel de David Shampoo dá para brincar de passar anel ou não? Dá. Dá. Ele brinca. Ele brinca? Brinca. Então tá. Só nota já de menos. Minha nota para o Cássio é 7,5. 7,5 para o Cássio. Mas, enfim, a gente se... Mas trabalha, se diverte. Graças ao shampoo, né? Fagner. Aliás, vamos mudar. Já cantamos de Rodriguinho. Canta um pouco de Fagner, Jade. Não sei cantar Fagner. Corbulhas de amor. Não sei. Coração alado. Também não. Falta de cultura, Jade. Falta mesmo. Coração alado. Você sabe, Jean. Se você não soubesse, você tá demitida. Fagner. No momento Roberto Justo. Só vou botar o Laquinha na cabeça. Não é possível que você não saiba nenhuma música de Fagner. Pior que eu não sei. Quem saberia, minha mãe sabe bastante. Ela é bem fã do Fagner. Sua mãe é fã do Fagner? Sim. Mas o lateral ou o cantor? O cantor. Ela poderia cantar, gravar um áudio pra gente, né? Gravar um áudio, a mãe dele. Dentro de mim, um peixe. Só nota para Fagner. Eu não dei a minha, né? Seis pro Fagner. Fagner que deu um bom lançamento ali pra uma chance que o Balbuena acabou perdendo, né? Mas foi razoável no jogo. Nota seis também. Fagner nota seis também. Também acho que foi regular no jogo. O primeiro tempo fez boas subidas pelo lado direito. No segundo tempo caiu de produção, como todo time do Corinthians caiu. Mas vem mantendo a regularidade, né? Num jogo em que o Corinthians não conseguiu resultado, o time em si, o conjunto não foi tão bem. Nota seis para o Fagner. Ai, perdão. O Fagner nota seis e meio. Jade, após o provão vem o quê? Após o provão, é as redes sociais, né? Com paz pra participar. Pra participar é o Twitter, arroba Timão Uni, Facebook, facebook.com barra Timão Universitário e no Instagram, arroba Timão Universitário. E nós temos aqui o Jefferson Gimenez, meu pai, falando que o primeiro tempo jogou bem, mas no segundo foi bem ruim. Mas é melhor perder agora, que ainda está com um ponto sobrando. Eu queria aproveitar hoje o aniversário do meu irmão, ele faz cinco anos. Turma da Xuxa. Bem isso, né? Mandar um beijo pra ele. O pai já mandou. O meu pai, pra minha mãe, pro meu irmão e pra você. É, e pro meu irmão que tá no exército. Leandro manda X e com X, né? É, com X também. Posso mandar pra mais quem? Mais ninguém. Que coisa ridícula. Mas um grande abraço pro seu Jefferson. Só, né? X não merece. O seu Jefferson merece, né? Enfim, coitado do seu Jefferson. Ele falhou, né? Ele falhou na educação, mas é um bom pai. Meu pai não falhou, não. Não? Não. A culpa é sua. Enfim, um abraço pro seu Jefferson. Corintiano, já de menos. Graças a Deus, né? Ele não revela o time igual você. Não, ele é corintiano. Ele é corintiano. Ele é. É... Balbuena, pra mim, foi o melhor em campo do Corinthians, né? Saiu machucado no segundo tempo. O Corinthians perdeu o zagueiro, o armador e o atacante. Enfim, sete e meia pro Balbuena. Infelizmente, o Balbuena... Aí, o Jadson entrou, jogou pouco tempo, não vou dar nota. Infelizmente, o Balbuena acabou saindo do time, sentindo alguma lesão. Fez falta pro Corinthians, ele... Ele tava fazendo um bom jogo. Como o Vitão disse, ele vinha sendo o melhor jogador da partida, na parte do Corinthians. Então, nota sete pra ele. O Jadson que entrou. Na expectativa, o torcedor... O Corinthians apostou muito, né? Na bola aérea, né? Também, alçou muitas bolas na área e o Jadson podia ser um diferencial nisso. Mas, acabou que não contribuiu tanto. Nota quatro. Balbuena, como foi dito, melhor da partida, nota sete. E o Jadson, nota cinco. Balbuena, sete. E o Jadson, sem nota. Balbuena, eu não citei, eu queria falar, só que ele foi muito bem depois do jogo também, já que ele foi um juiz. Ficou reclamando até tomar amarelo. Não xingou pra ser expulso, reclamou até tomar amarelo, já que ele tá machucado, não vai jogar contra o Chapecoense, e tava pendurado. Então, ele conseguiu livrar o seu terceiro amarelo, já que ele ia ficar fora. Enfim, porque é muito comum o jogador conseguir sair machucado com dois cartões, voltar a tomar o cartão e ficar fora de novo. Já que ele viu que não ia ter condição de jogar, entrou em campo, reclamou de uma forma que não tomasse vermelho, que às vezes a pessoa extrapola, né? Luiz Sabiano? É, enfim, recebeu o amarelinho dele, não ia jogar contra o Chapecoense mesmo, e livrou e limpou os cartões. Parabéns, Balbuena. Ah, pera aí, esquece de mim não, que eu não falei do Balbuena, rapidamente. Estrela fica por último? Nota 7, não, me deixaram por último, me pularam aí. Nota 7 para o Balbuena, sem dúvida, o melhor da partida. Aliás, ele ficou de Mula Mula também? Nota 7 para o Balbuena, sem dúvida, o melhor da partida. Jadson se nota. No caso do Balbuena, a leitura tática dele do jogo foi extremamente importante, né? Defendendo bem lá atrás, armando bem o time no meio, o time estava com dificuldades, principalmente no segundo tempo, em jogar pelo meio, e infiltrando também na área do Vitória, fazendo ali uma função de centroavante junto com o Jô, né? Dando mais uma opção na bola aérea. Para eu falar em filtrando, eu queria falar para a vizinha do 64 que está foda a goteira lá na lavanderia, vê se arruma essa porra que está enchendo o saco o barulho de casa lá no madrugado. Vou marcar ela na postagem. É, marca aí. Porque esse pessoal que fala leitura tática, né, Jad? Esse pessoal, além de morder, ele chama rebote de segunda bola, assistência, passe de assistência, ponta de winger. Hat-trick. É, hat-trick, elas são fronhas, né? Hat-trick. Essas fronhas colonizadas, leitura tática, né? Então tá bom. Infiltração, você resolve lá o problema? Você não tem cara de pedreira? Não, isso não. Não tem. Parei aonde? Além da filtração. Pedro Henrique. Pedro Henrique. Pedro Henrique, eu sou contra o nome composto, sabe disso. Pedro Henrique também, assim como Arana não tava bem posicionado na origem do gol do Vitória. Enfim, o lance começou numa perda de bola do Romero na ponta direita, mas ele tava mal posicionado, não tava contando com a perda de bola, mas enfim, nunca mais teve uma atuação segura. Ok, seis pro Pedem. Pedro Henrique, cinco e meio. Pedro Henrique, nota seis. Pedro Henrique, nota seis e meio. Pedro Henrique, seis. Arana, Arana jogou primeiro tempo, pro Moisés no segundo. O Arana não fez uma boa partida, falhou no gol, não pela bater nele, isso bater nele, acontece, foi um acidente de trabalho, ele fez o certo, jogou na bola, mas tava mal posicionado, não mais apoiou menos do que costuma, exagerou nos cruzamentos de vez de passe que ele faz, mas ainda assim foi bem melhor que o Moisés. A troca do Arana pelo Moisés foi o primeiro tempo pro segundo correntes, a piora foi do mesmo tamanho, enfim, cinco para o Arana, três para o Moisés. Arana fez um jogo bem abaixo do que se espera dele, né, nota quatro para ele, e o Moisés fez um jogo que todo mundo se espera dele, então nota três. Guilherme Arana, nota cinco e Moisés quatro. Concordo, Guilherme Arana, nota cinco e o Moisés, realmente no segundo tempo, caiu muito a produção do time e pelo lado esquerdo também não teve, praticamente não teve grandes jogadas, utilizando as triangulações e a apresentação do Moisés, nota três. Guilherme Arana cinco e o Moisés três. Quando chama ele, o coração já até para de medo. Você está fazendo aqui como? Fizeram boca a boca, respiração, parou o coração, mas você está aqui. Estou, graças a Deus. Bom, não sei. Isso é bom ou ruim? Depende, para quem? É, enfim, eu detesto polêmica, então vamos parar. Gabriel, Gabriel, como diria Osvaldo de Oliveira. Gabriel é uma atuação ok, né? Meio devagar com a louça, meio, assim, não comprometeu, mas não brilhou, enfim, para lembrar o lance dele agora vai ser difícil, sofreu uma falta ali, se jogou no chão, fez falta também, uma atuação ali, metza, 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 nota 5 para o Gabriel. Gabriel que depois foi improvisado, né, com a saída do Bob Bueno, teve que ir para a zaga, nota 5 para ele. Gabriel nota 5 também. Peraí, peraí, leitura tática, eu sempre me deixo para o final. Jade que não infiltra também. Só nota, Jade. Gabriel nota 6. Qual a leitura tática do Gabriel? A leitura tática que... Você acha que o Gabriel é um anjinho? Não era jogo, não era jogo para o Gabriel, né, um time fechado como estava o Vitória, duas linhas de 4, poucas vezes avançando à frente, então ter um volante das características do Gabriel não era para o Corinthians naquele jogo, o que pesou foram as alterações forçadas, eu acho que se não fosse isso, o Gabriel teria saído do jogo e tinha entrado o Camacho, por exemplo, que tem mais qualidade com a bola no pé. E ele se entrega. Imagina só o ouvinte da rádio. Mas na leitura tática, ele estava tentando infiltrar também na área do adversário, ter mais chegadas. Imagina o ouvinte da rádio que escuta o David no jogo e depois aqui com a análise tática. O rapaz que infiltra, que é o Camacho. Coitado. Eu discordo um pouco do shampoo, primeiro que eu discordo em várias coisas, por exemplo, na estética. Eu tenho um nome azelado, você é ridículo. Começa por aí. Eu jamais usaria Baby Luke, também é uma discordância que a gente tem. Jamais usaria um anel de passa-anel, também é outra discordância que nós temos. Mas em relação ao Gabriel nesse jogo, porque o Newton, que não é o Zico, que não é o Zenon, que não é o Sof, jogou solto o jogo inteiro e se ele fosse um pouco melhor, a vitória tinha goleado o Corinthians. O gol foi assim. Ainda que saia de um erro, ele pegou a bola, olhou, levantou a cabeça o espaço que teria que ser tomado pelo Gabriel. Então, na verdade, não é que não era jogo para o Gabriel, era um jogo para o Gabriel, mas o Gabriel esteve mal na partida e não fez o que ele costuma fazer bem ali. Até porque se não tinha tantos jogadores para marcar, era só parar no cara que criava. Porque o Trelles é um corredor. E ruim demais. Enfim, fez o gol. O único jogador que estava pensando o jogo no vitória, ofensivamente, era o Newton. Então era o Gabriel ali, para nele, até para os laterais apoiarem. Eu achei que o Gabriel tinha uma importância tática no jogo, mas não foi bem na partida. Enfim, opiniões discordantes. Se você quer com a do shampoo, você é um idiota. Se você quer comigo, você entende. Futebol é uma coisa óbvia. Michael. O Michael, que é um grande jogador, discreto, faz um bom campeonato, também esteve abaixo. Primeiro tempo ruim, o segundo tempo muito ruim do Michael. E o Michael, quando não joga, o time tem dificuldade de jogar. Porque ao contrário do Gabriel, bem lembrado pelo shampoo, que tem uma função diferente, o Michael é o que inicia a jogada. até porque quando ele está mal, sobrecarrega demais o Rodriguinho, depois do Jássico que entrou no jogo. Quando o Michael está bem, divide as ações de criação com o Rodriguinho, a defesa vem mais para trás, vem mais para frente para pegar o Michael, sobra espaço para o Rodriguinho jogar como segundo atacante ao lado do Jô. O Michael esteve pouco inspirado, e sobrecarregou o Rodriguinho, que também esteve pouco. Foi uma bola de neve, né? Enfim, e como o Dão tinha muito a quem marcar, ele não tinha papel tático defensivo, e não cumpriu o que esperava dele no ataque, uma atuação fraca do Michael, 4,5 para mim. O Michael, que igual a todos os jogadores corinthians, não fizeram um grande jogo, ele estava nesse grupo aí, que fez um jogo razoável até, não fez um mau jogo, mas também não brilhou. Nota 5 para ele. O que vocês falaram, e o segundo tempo dele, foi de filmar muito abaixo também. Michael, nota 5. Bom, nota 5 para o Michael também. Michael, Michael, nota 5. Eu vou contigo, Vitor Guedes, e até pela situação, acho que a marcação, a marcação do meio campo do Vitória, que tudo, vai ver a infiltração do ano de 64. É uma marcação por zona, então segurou, segurou, segurou o Michael nas subidas do Michael, os principais jogadores do Corinthians, Michael, Rodriguinho jogando ali pelo centro, e aí é que sobrava um pouco mais de espaço para o Balbuena poder avançar, para o Gabriel poder avançar. Eu quero lembrar o Xampu, que isso é um programa de rádio, que ele está desenhando, vocês que não estão ouvindo o rádio, não estão acompanhando o VT no YouTube, ele está desenhando, sabe aquelas crianças, programas de evangélico na madrugada, que o cara traz assim, com um copo de água, que você parece, você sai de um sombração, ou se é um... Depois eu vou ouvir pelo YouTube. Só para saber que é o Michael. Mas é isso, nota 5, nota 5 para o Michael. Você quer interpretar? Não, não, não precisa mais, já foi. Mas eu gostei dele, eu queria que você falasse mais, tá? Não, não é divertido. Não, tá bom. Alguém não comentou de Michael? Furacão falou? Sim. Aliás, Rodriguinho? Rodriguinho. Sorria ou não? Sorria. Então fala, vai. O Sr. Jefferson está ouvindo hoje? Tá, está ouvindo, que decepção. Sorria que eu estou te filmando, sorria o coração está gravando. Pai, desculpa. Eu sonho um momento que tiver uma Silva participando do programa, para a gente cantar a camisa de Vênus aqui. Mas chegará esse dia. Bom, Clayson. Clayson está na serelama do Jornal Agora São Paulo que eu faço, uma atuação muito ruim. Não vou me estender, dois e meio para o Clayson. Não, eu dei três para o Moisés, né? Para ser justo, três e meio para o Clayson, que nada é pior que o Moisés. Nota quatro para o Clayson. Clayson pior em campo, nota três e meio. Clayson, nota quatro. Ele começou bem a partida, parecia que ia, pegava a marcação individual, então tentou ir para cima, tentou fazer algumas jogadas individuais, mas ele ainda é improdutivo, ele finaliza mal, ele cruza mal a bola para a área, por isso ele só toca a bola de lado, ainda está sendo muito improdutivo o Clayson, nota quatro. Você acha que se ele fosse uma... Ah, vem. Não, não é melhor falar. Tá, vamos lá. Clayson, nota três. 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 Ela fala bonitinha, né? Tem futura, Sujade. Obrigada. Vai representar bem o time na Espocô ou não? Tomara, né? Como fala três? Três. Ah, três. Romero. Romero teve uma atuação, começou até bem como time no primeiro tempo, né? Apesar de ter falhado no lance do gol, falhado não, porque ele perdeu uma bola, atacante perdeu a bola na ponta de ataque, né? O time teve o tempo inteiro de recuperar a bola, mas enfim, se você ver o lance, ele perdeu a bola no ataque, quando tomou o gol. Mas, finaliza mal, né? Ele corre, 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 mas finaliza mal, e ele é atacante, né? Isso compromete a atuação, quatro e meio. Marquinhos Gabriel teve uma atuação igual a do Romero, mas como o cabelo dele é mais ridículo que o do Romero, eu vou dar quatro para o Marquinhos Gabriel e quatro e meio para o Romero. Romero nota cinco, Marquinhos Gabriel quatro e meio. Romero e Marquinhos Gabriel, ambos notas cinco. Falar do Romero e associar a tática, a entrega... Agora quando ele fala, a gente anota, porque vem inteligência. A vontade é de praxe, né? Mas esse jogo contra o Vitória exigia muito mais, exigia finalização, exigia qualidade técnica, movimentação, e isso o Romero não teve no jogo, além de ter um agravante, que foi a perda da poste de bola aí no campo de ataque. Nota quatro e meio, Marquinhos Gabriel fez uma ou duas jogadas produtivas no segundo tempo, mas pouco agregou também, assim como o time foi mal na segunda etapa, nota quatro. Espera aí, Jade, antes de você falar, temos um momento o Butzman, no meu WhatsApp. o nosso Francisco Cuoco de Osasco, o nosso galã, Sérgio Henrique Botarelli, manda a seguinte mensagem. Agora quando o Rodriguinho faz gol, não tem música, e quando não joga, porra nenhuma pode falar no ar? Quando não joga porra nenhuma tem, rá, 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 rá. Ainda bem que ele botou rá, 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 e não kkk, já que ele não é da Cus Cus, tá? Mas um abraço para o nosso Sérgio Henrique Botarelli. Ele está ressentido, porque eu falei que ele era o mais feio na transmissão, então ele está ressentido. Quem estava na transmissão? Ele perdeu para o shampoo? Eu aposentava. O shampoo, o Botarelli, o X e a Isabela. O que que era? Era a transmissão de futebol ou era a ginástica olímpica? Tinha que ter 1,50m para participar da transmissão? O shampoo, o Botarelli. Fora o Clayson com 66 e o Miguel. Agora com essa porra de cavalo do Fantástico, botaram joques para narrar o jogo do Corinthians. Enfim, um abraço para o nosso Botarelli. Prefiro mandar um beijo para a Kessa, que é a mulher do Botarelli, muito mais elegante. Mas enfim, um grande abraço para o casal número 1 de Osasco. Fala, Jade. Romero 4 e Marquinhos Gabriel 2. O que é isso? É uma regra de 3? Não. Não? Enfim, eu estou enrolando porque eu me perdi aqui e achei. Jô! Bom, o Jô teve uma atuação abaixo, muito abaixo do que ele tem tido e ainda assim sofreu um pênalti, enfim. E dificultou para ele, isso criou muito pouco, né? Quando o time não joga, o meio de campo não joga, o Jô não é aquele cara de pegar a bola e fazer a jogada sozinho, ele precisa do time, né? Mas enfim, e o Wallace, que foi o melhor em campo também, pela atuação do Jô, que não foi a atuação do Jô. Mas para sofrer o pênalti, vai mandar 5,5 para Jô. Jô bem esforçado, né? Não teve uma grande chance, né? Teve uma bola ali que ele cabeceou, que quase foi gol ali que o Fernando Miguel defendeu, mas não fez um grande jogo, não. Mas Fernando Miguel é uma combinação bizarra, né? Nossa, é estranho, né? É, meio complicado esse nome. Mas Jô, nota 6. Jô, nota 5. Champo, eu sei o que você estava pensando aí. Agora vai vir aqui. Assim falou o Zoratrusta, vai vir algo... Não, vem algo tranquilo. Nota 5,5 para o Jô. No primeiro tempo teve movimentação, tentou sair da área, se desvencilhar da marcação. Mas no segundo tempo, com vitória muito mais compactada e dificultando as ações pelo meio, a bola praticamente não chegou nele, né? E também poucos jogadores o ajudaram lá na frente, lá dentro da área. Então, nota 5,5. 5 para o Jô. 5 para o Jô. Cara, ele, enfim... É... Lembrou o time como sempre, com os primeiros desfogos que tinha. Eu acho que ele acertou e não colocou o Jô adição de começo. O time, já que não tinha condição, ia poder estourar o jogador. Mas no segundo tempo, demorou para mexer. Quando viu que as coisas estavam ruim, meio que aceitou. Assim, ah, aceitou a derrota e não conseguiu mexer mais na equipe, né? Poderia não ter dado certo, mas eu acho que ele demorou para tentar alguma coisa. Quando fez, foi por uma contusão do Balbuena, né? Aí ele colocou o Gabriel na zaga e trouxe o... Quem que ele botou? Ah, ele trouxe o Jadson para o campo. Isso. Mas achei que ele podia ter arriscado um pouco antes, quando o segundo tempo foi muito fraco. E eu não sei se a opção por Marquinhos e Gabriel foi a melhor também. Enfim, eu não sei se ela jogou para o Pedrinho. Eu acho que ele não foi muito bem. Nas substituições tem crédito. O time jogou bem o primeiro tempo, estava bem armado para o jogo. mas ele foi mal, na minha opinião, nas substituições. Então, vou dar um cinquinho para o jogo. E por falar em técnico, vamos mudar o assunto agora para o vôlei de tanta gente, né? Enfim, eu não sou um especialista em vôlei, né? Eu parei na época que a 15 tinha vantagem, faz um tempinho isso aí. Mas, enfim, tenho simpatia pessoal, não, porque eu não conheço pessoalmente, mas de ver na televisão, eu tenho simpatia pelo personagem do Escadinha, do Serginho, que é aquele corintiano da periferia, né? No caso, da ZN, de Pirituba. É um cara que toda entrevista que dá lembra da origem dele, do bairro que nasceu, da mãe, da casa, da periferia, de onde ele veio. Eu respeito todo mundo que lembra das suas origens nessas horas. Não é um cara afetado. Enfim, ele lembra muito um pouco nos posicionamentos do Cafu, né? Só que no vôlei. E o fato de ele ser corintiano e fazer parte desse time de vôlei do Corinthians aí, faz, obviamente, ser de Guarulhos, né? Nós estávamos falando aqui do programa Timão Universidade feito pela UNG, Universidade de Guarulhos, faz a gente ter mais simpatia e torcer mais ainda para o time de vôlei. Um pouco menos, já fui mais simpático, porque meus alunos veio cinco, seis com atestado depois de fazer o jogo de vôlei. Um tomou bola na cara, um tomou bola na mão, outro está sem cara. Enfim, eu não sei se é... Ainda estão sobre efeitos. Viraram óculos. Virou uma equipe paraolímpica depois do jogo de vôlei. Mas, mesmo assim, tenho simpatia pelo Serginho e pelo Corinthians, obviamente, pelo time do estado de Guarulhos. Vamos ouvir. Xampu, você que fez a matéria, não? Exatamente. Estivemos lá no treino do Corinthians do Guarulhos na semana passada. Tem uma curiosidade. Antes da gente ouviu a matéria, o make-off da matéria, o momento da Thaís de Patreza. Você, por falar em escadinha, como você fez a entrevista? Você subiu no banco? A entrevista perguntaram isso. A entrevista foi sentada no banco de reservas. Mas tem uma situação que é a seguinte... O Serginho ajoelhou. São muito poucas, mas devem ter a sua altura, Xampu. Se não me engano, 1,55. 1,55? 1,55. Nossa, eu sou mais alto. Obrigado, Deus. Teve uma situação que é o seguinte. Poxa... É verdade que sua namorada falou assim, para de ser safado. Sem querer que você faz... Falou nada. Falou nada. Quando eu cheguei para entrevistar o Serginho, isso foi depois do treino, o Serginho estava desenrolando o esparadrapo da mão e aí eu fui chamado pela assessora. Cheguei na frente do Serginho, ele sentado, olhou para mim e baixou a cabeça novamente e continuou tirando o esparadrapo da mão e falou o seguinte, pô, com esse tamanho todo aí dá para jogar com a gente, hein? Aí eu falei, central? Aí ele falou, sim, central. O Riad estava do lado e ele percebeu. Ele falou, não, central não. Central é tudo burro. Aí continua a entrevista. Aí se fala, então eu vou. Xampu, 1,55. Pode doar sangue, né? Já tem 50 quilinhos. Pode doar sangue. Xampu, vamos ouvir então a sua entrevista que você fez com o Serginho, né? E o técnico é menos conhecido, né? Do grande público que não acompanha o Vôo no dia a dia, o Alexandre Stanzioni. Que impressão você teve desse treinador? Aliás, muito conhecido pelo público e por mim que também não conheço. É um treinador experiente. Em 2015, na temporada 2015, 2016, ele estava no Campinas e foi vice-campeão da Superliga. Então tem muita bagagem no vôleibol. Enfim, vamos ouvir então o que Xampu fez com o Serginho no banco. Ah, se esse banco falasse. Vamos ouvir. A parceria entre o Corinthians e a cidade de Guarulhos já rendeu bons resultados no vôlei. O Timão foi vice-campeão da Copa São Paulo, o primeiro torneio da temporada. Depois, foi campeão da Taça Ouro, que lhe rendeu o acesso à Superliga 2017-2018. Agora, a disputa é do Campeonato Paulista. Sobre este projeto, o Líbero Serginho falou com a equipe do Timão Universitário sobre o projeto de vôlei do time de coração com a cidade que o projetou para o esporte. Bom, se depender da gente aqui para ficar, eu acho que com uma quantidade tão grande, uma marca tão forte, o Corinthians nos apoiando e a cidade de Guarulhos também abrindo as portas para a gente, eu acho que é um projeto que a gente não fala só o alto nível do vôleibol aqui com a equipe profissional, mas sim das categorias de base, dos projetos sociais que a gente vem fazendo com a molecada aqui, com as escolinhas. Então, eu acho que é um projeto que veio para ficar e, de certa forma, a gente até agradece por as pessoas que apoiaram diretamente para que esse projeto acontecesse, principalmente a diretoria do Corinthians, por nos dar essa chance de mostrar que o vôleibol também é uma arma de inclusão, quer dizer, o esporte em si. Então, a gente fica muito feliz com isso e a gente está vendo os resultados, a cidade respirando vôleibol, o Corinthians hoje muito bem representado, com o vôleibol juntamente com essa equipe. Então, a gente está bem feliz. Acho que o resultado, lógico, o Corinthians em qualquer lugar vai querer ganhar, mas acho que tem um resultado muito maior por trás disso aí e está sendo bem legal. Bicampeão Olímpico, bicampeão Mundial, bicampeão da Copa do Mundo e heptacampeão da Liga Mundial todos com a seleção brasileira. Mesmo com todas essas conquistas, Serginho responde qual o seu maior desejo neste novo desafio. O maior sonho é que essa equipe cresça, que essa equipe cresça, evolua, que a gente ganhe títulos, sabe? Que a gente possa sorrir, dar risada aqui dentro, sabe? Que a Fiel venha em massa, venha a torcer. Isso é... Cara, é ver isso funcionando. A gente acabou montando uma equipe legal, acabou gerando muito emprego. A gente acabou gerando muito emprego. As pessoas acham que o vôleibol é o vôleibol, mas hoje tem muitas famílias que dependem desse time aqui. Não só os familiares de jogadores, mas as outras pessoas que estão por trás dessa equipe. Então, cara, eu quero retribuir da melhor forma. É jogando, através de títulos e passar essa alegria que é muito bom. Passar essa alegria para as pessoas. Sobre uma possível aposentadoria na próxima temporada, Serginho descarta essa possibilidade, dizendo que o pensamento ainda é de jogar mais uma Superliga. Não, eu acho que, assim, hoje, hoje, eu não... Eu realmente, eu parei com a seleção brasileira, mas com o clube eu quero jogar até onde... Eu vejo que eu tenho... que eu tenho vontade, onde eu me sinto bem e outras... sem precisar de mim, eu sempre vou estar disposto a ajudar o time. E o ano que vem, vamos ver o que acontece para acabar a temporada também, sabe? Então, é... Vamos devagarzinho, vamos devagarzinho. Lógico que a minha ideia é jogar mais um ano, jogar essa temporada e fazer mais um ano. Depois a gente vê como é que vai estar o corpo também, porque eu não posso ir contra o meu corpo, né? Vai depender a vontade de jogar, eu tenho, mas o corpo também tem que responder. Mas eu estou feliz, estou bem feliz. E falando em Superliga, o foco desde a criação da equipe, Serginho confia no potencial do time para fazer um bom papel no principal torneio do vôleibol brasileiro. Olha, é assim, eu sou muito franco em relação à Superliga. acho que a gente tem uma equipe aí para entrar entre os oito, fazer... Entrar entre os oito e depois na hora do playoff a gente ver, tentar buscar uma semifinal e numa semifinal tudo pode acontecer. Mas eu acho que é... A gente tem que tentar, a gente tem que tentar não, a gente tem que classificar entre os oito e depois começar um playoff, um playoff pesado. Outro que falou com a equipe do time universitário foi o técnico do Corinthians Guarulhos, Alexandre Stanzioni. Após a vitória na estreia do Campeonato Paulista diante do Atibaia fora de casa por três sets a um, o treinador responde se, mesmo a taça ouro dando vaga à Superliga, o paulistão de vôlei é o torneio mais difícil do timão até agora. Sem dúvida, é um campeonato que tem aí as grandes equipes da Superliga também vão estar disputando. As principais que já vêm buscando os títulos aí do Campeonato Paulista é uma mini Superliga, efetivamente. e a diferença é que a gente tem um tempo de maturação, a gente vai jogando uma ou duas partidas por semana e você vai desenvolvendo junto com o treinamento. Quando você vai fazer uma competição de turismo curto, você tem que estar com tudo pronto para jogar a competição. Nesse caso, a gente vai estar desenvolvendo o processo ao longo dos jogos, avaliando jogo a jogo, substituindo jogadores em função da carga de jogos. Então, é um processo mais difícil, vamos dizer assim, como campeonato, mas ao mesmo tempo mais estruturado como treinamento. A segunda rodada do Campeonato Paulista já é nesta quarta-feira, quando o Corinthians enfrenta o Campinas, jogando mais uma vez em Guarulhos. O treinador do Timão avaliou o próximo adversário do Corinthians Guarulhos. Jogar em casa é sempre um prazer, pelo que a gente viu na primeira partida, bastante gente já tem procura de ingresso, então isso para a gente é um prazer e saber que nossos domínios aqui a gente vai ficar cada vez mais forte. Por outro lado, também é uma equipe já consagrada, é uma equipe que já está há bastante tempo no cenário, tem uma certa experiência, lógico, são jogadores novos em relação às últimas temporadas, mas trata-se de um dos principais times aí de São Paulo e do país, então a gente sabe que vai ser um confronto muito difícil, mas a gente vem também embalado, talvez um ritmo de jogo um pouco melhor do que a gente estava nas primeiras partidas aqui, então acredito que vai ter um bom resultado aí para a gente, a ideia é brigar de qualquer forma para poder sair na frente nesse campeonato e conseguir os pontos principais, principalmente em casa. Corinthians, Guarulhos e Campinas se enfrentam nesta quarta-feira. Às oito da noite no ginásio Arnaldo José Celeste na Ponte Grande. David Xavier para o Timão Universitário. David Xavier, essa voz quer enganar aqui. David Xavier, além do voleibol, o que o esporte Clube Corinthians Paulista tem, além do futebol de campo que teve destaque nesse final de semana ou terá destaque nos próximos dias? Vamos lá, começar a falar do futsal aqui, já que no primeiro jogo da semifinal da Liga Paulista o Corinthians perdeu para a BB por 2x1 jogando fora de casa. Com a derrota, o Timão joga pela vitória no tempo normal e na prorrogação para chegar à decisão. A partida de volta é no dia 29 de agosto no ginásio Vlamir Marques às nove e meia da noite. Uma coisa está estranha, se o Corinthians faz o segundo jogo em casa, ele precisa ganhar a prorrogação também ou empate na prorrogação? Está estranho isso aí. Ele deve ter um empate na prorrogação. Aí depende do... 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 do agregado, né? Da melhor campanha, da melhor campanha. Mas se o Corinthians faz o segundo jogo em casa, fez a melhor campanha, eu quero beber. É a melhor campanha. Então na prorrogação, o empate acaba servindo para o Corinthians, mas tem que ganhar no tempo normal. Sim. Sim. Sub-15, Campeonato Paulista Sub-15 pela quarta rodada da segunda fase da competição. O Corinthians venceu o Botafogo de Ribeirão Preto pelo placar mínimo, jogando em casa no último sábado. O resultado mantém o Timão na liderança do Grupo 15 com nove pontos. O próximo jogo é diante do Brasilis, no sábado em Águas de Lindóia. Já pelo Sub-17, o Timão goleou o mesmo Botafogo de Ribeirão Preto por 6 a 0 na fazendinha e garantiu a classificação à terceira fase da competição. Com 100% de aproveitamento, o Timão é líder do Grupo 15 com 12 pontos. O próximo jogo é contra o Desportivo Brasil em Porto Feliz. E para terminar aqui, Paulista Sub-20 pela 15ª rodada da competição, o Corinthians acabou perdendo para o Guarani por 2 a 1. O resultado mantém o Timão na vice-liderança do Grupo 3 com 29 pontos. O próximo compromisso é na sexta-feira, às 15h, contra o Flamengo de Guarulhos no estádio Antônio Soares de Oliveira e Vitor Guedes. Boa Xampu, estamos chegando no final antes de a gente terminar. Vamos ouvir o Estoríntias. Isis, Estoríntias. Isis, Estoríntias. Vitor Guedes e Nação Louco-Orientiana, o Estoríntias de hoje nos remete ao dia 24 de agosto de 1986 no clássico contra o arquirrival Palmeiras, válido pela semifinal do Campeonato Paulista daquele ano. Então, vamos conferir com a narração de Osmar Santos da Rádio Globo o gol de Cristóvão Borges. Vitor Guedes. do Corinthians! Cristóvão! 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 Quando o time do Palmeiras vai chegar aqui do lado, Cristóvão! O jogador está em cima do lado, Cristóvão! Cristóvão! Cristóvão abre o placar e entrou para faturar! Delira a torcida corintiana do pinzinho do jogo! Cristóvão explode a galera! Todo o time do Palmeiras em cima do juiz do jogo! Cristóvão! Cristóvão marca o primeiro gol do jogo! Cristóvão no jogo decisivo! Depois de jogar no todo poderoso timão, Cristóvão Bordes ainda virou treinador do Corinthians na última temporada, tendo uma passagem rápida pelo timão, ficando apenas três meses no comando técnico do clube. Curiosamente, após um resultado adverso para o próprio Palmeiras dentro da Arena Corinthians. E você, Vitor Guedes? Lembra desta? Até semana que vem, com mais um Istoríntians aqui no programa Timão Universitário. Lembro sim, Xampu, não estava Lomorubi, eu estava em casa ouvindo o jogo no aparelho de som, que eram os radinhos antigamente, aqueles radios que você punha gigante na sala. Quando se ganhou de 1x0 esse jogo, o gol do Cristóvão, o Cristóvão estava muito, mas muito impedido. E no segundo jogo, o Corinthians perdeu de 3, é do Palmeiras, o Palmeiras fez um gol no finalzinho do jogo, e foi para a prorrogação, Éder fez gol limp, grandinha, e com nós, corintianos, tinha 9 anos na época. Muito triste, perdeu para o Palmeiras, o Palmeiras estava 10 anos na fila, ia sair da fila, mas depois a Inter de Limeira foi campeão paulista, e a tristeza do segundo jogo semifinal foi para o saco. Mas esse jogo, o Corinthians que tem razão para lembrar muito de 93, que foi um assaltado, né? Zé Aparecido de Oliveira, não deu expulsão nem de mão, aquele que todo mundo viu. Então, em esse jogo de 86, o Corinthians foi bastante ajudado. Cristóvão estava numa banheira escandalosa, e depois o Palmeiras empataria o jogo, e o zagueiro do Corinthians, se não me engano, o Edivaldo, espalmou para escanteio, o juiz deu o escanteio de vez de dar pena. Mas enfim, foi um momento boleiro, mas foi divertido, o Corinthians perdeu o segundo jogo, o Palmeiras praticamente comemorou ali o título, porque ia pegar a Inter de Limeira na final. Os dois jogos no Morumbi, não teve jogo em Limeira, dois jogos com praticamente só palmeirense no estádio. E aí, foi um momento que Kita e Pecos e Tato entraram na galeria dos maiores idos meus da infância. Então, um abraço a todos, e chegamos ao fim, mais uma edição. Faltou falar de Coenze Chapecoense, né? Não deu muito tempo, mas segunda-feira falaremos do Chapecoense, até de Goianiense. Meu palpite é que Coenze empata lá, um a um. Chegou ao fim mais uma edição do Timão Universitário, um programa feito por alunos na Vista de Guarulhos, em parceria com a Web Rádio Coringão. Na técnica que tivemos hoje, Aline Pereira Cunha, ela estava nervosa hoje, Aline, tranquila, tranquila. Sem o Marcos aqui, ela virou chefe, né? Já pegou a cadeira do chefe, tomou conta do lugar. Deu ordem no Felipe Evaldi Filho Poi, o filho de Marcos Floriano. Na produção, reportagens, pautas dos alunos, já de Furacão Jimenez, a filha querida do seu Jefferson, David Fronha Xavier, Jean Gomes, Caio Portela. E hoje tivemos a estreia de Adabertes, uma estreia discreta, não comprometeu, né? A coordenação do curso é dela, Flávia Daniela Delgado. A apresentação equilibrada é minha. Tivemos até o momento chupetinho em homenagem à Liz, né? Victor Guedes, segunda-feira que vem tem mais. E até lá e vai Coríntia. Com quem é, dona Vanda? Vai, Coríntia! Você ouviu Timão Universitário, Um programa da Nação Corintiana na Universidade Guarulhos. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio NG e Portal Leia Já Online. Acompanhe esse e outros programas pelo canal youtube.com barra blog do Vitão. Até o próximo programa! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho